Fala galera, Diogo Carvalho mais uma vez, no canal do meu amigo o professor Daniel Martins. Sempre mandando músicas simplificadas, ok? Simplificadas para vocês aprenderem, para tocarem com seus amigos nas brincadeiras aí, tá ok? Hoje a música é de uma galera aqui da nossa cidade, de São Moçalo, Grupo Intimistas. Então vambora, deixa alagar, sucesso no país inteiro. Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo Basta acreditar, meu sentimento é profundo Tu vai ver que a razão de viver Tá focada em você Meu coração é todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da gente se armando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro iludar Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar Tô sofrendo de amor E aí, gostaram? Deixa o likezão Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Quer aprender cavalo que banjo? Vem fazer parte da plataforma de aulas do professor Daniel Martins O link tá na descrição abaixo Vem que vem Forte abraço e até a próxima gente Até a próxima gente Tchau 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 Tchau